A árvore falou, não vou Aí o macaco ameaçou a árvore Então eu vou chamar o machado pra cortar você Aí a árvore falou pro macaco Vai, não tenho medo Aí Machado, vai cortar a árvore Que a árvore quer devolver minha espiga Aí o machado falou Não vou Aí o macaco, então eu vou chamar o fogo Pra queimar o seu cabo Aí o machado, vai, não tenho medo Fogo, vai queimar o machado O machado não quer cortar a árvore Eu não quero devolver minha espiga Aí o fogo falou Não vou Então eu vou chamar a água pra apagar você Vai, não tenho medo A água vai apagar o fogo O machado não quer cortar a árvore Eu não quero devolver minha espiga Aí a árvore falou Não vou Então eu vou chamar o boi pra beber você Aí vai, não tenho medo O boi vai beber água O fogo não quer apagar o fogo O machado não quer cortar a árvore Eu não quero devolver minha espiga Aí o boi falou, não vou Então vou chamar o açougueiro pra matar você Aí vai, não tenho medo O açougueiro vai matar o boi, que boi não quer beber água Não quer apagar o fogo, que boi não quer beber água A água não quer apagar o fogo, o fogo não quer comer machado Machado não quer cortar água daí ele resolve meu espiga Aí o que que o arréia falou, não vou Então vou chamar o rato pra roer tua roupa Aí vai, não tenho medo, vai roerrar pra rainha Agora não quer pegar fogo, o fogo O que que a rocha vaiGRAMM mais amargado A água não quer tocar água aí um b storage E o que que o arréia falou, não vou Então vou chamar o gato pra pegar você Aí vai, não tenho medo, gato vai pegar o rato Já O que o gato falou? E o que o cachorro falou? Então eu vou chamar o dono pra mandar em você. Aí vai, não tem medo. Dono, vai mandar o cachorro pegar o gato. O gato quer pegar o rato, o gato quer pegar o rato. O gato quer pegar o rato, o gato quer pegar o rato. O gato quer pegar o rato. O gato quer beber água, a água quer propagar o fogo. O fogo quer queimar o machado, o machado quer cortar a árvore. E aí ele quer devolver uma espiga. E aí o que o dono falou? Eu vou. Não vou. Aí o dono ficou ali, né, cara. Ficou comovido, né, com a situação do macaco, né. E falou, cachorro, vai pegar o gato. Aí o gato pegou o rato, o rato me roubou da rainha, a rainha mandou o segredo no macaco. O boi veio água, a água comou o fogo, o fogo queima o machado, o machado cortou a árvore. E a árvore devolveu a espiga do macaco. E termina desse jeito. E a moral, a moral da história, a moral da história. E liberou um filho de história até ele. Não, o macaco tinha um futeiro, né, cara. Diz a moral da história, cara. Eu nem lembro da moral da história, que a gente tem, né. Na real, nem tem história, nem tem a moral da história, bicho. Meu Deus. Pensa, né. Nossa, que mole.